Vídeo, olha essa gambiarra que eu fiz, coloquei a GoPro no meio das tetas, dá pra ver? Oi gente, tudo bem? Hoje eu saí com meus pais, hoje é sexta-feira e a gente chegou mais cedo, então eu vou falar um pouco baixo, porque eles já estão dormindo assim, eles não ficam me escutando. Então eu aproveitei que hoje eu tô de boa e vou aproveitar fazer a mala que eu vou viajar no carnaval agora pra praia com meus amigos. Eu já tô super ansiosa e eu vou mostrar como que eu vou organizar a minha mala dessa vez. Eu vou organizar bem diferente, porque sempre eu viajo e eu nunca faço assim o parzinho, eu pego, vou pegando roupa, roupa e acabo nunca usando tudo. Então dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou separar por looks, tipo um shortinho, um cropped, o que eu vou usar no dia, pra mim não levar tanta coisa, porque aí eu levo a roupa só a massa e eu acabo nem usando tudo. Então vamos me acompanhar arrumando a mala. Eu vou começar mostrando como que é essa mala minha, tá? As repartições, tudo certinho. Vem, ó, essa mala minha então é assim, ó. Ela tem essa parte aqui de abrir, tem essa parte, que aí eu coloco tipo o short, as coisas, e fecho pra, aí fica certinho numa massa. Nesse bolsinho aqui eu coloco as calcinhas, inclusive eu já coloquei todas as calcinhas aqui. E é essa parte aqui que tem isso. Então vamos lá, eu já separei algumas roupas aqui em cima da minha cama e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então vamos me acompanhar, hein? Ah, deixa eu falar, essa mala minha aqui, na verdade eu não comprei ela, foi o seguinte, eu fui pro Paraguai e eu comprei uma mala rosa também. Só que não era desse material aqui, era tipo um plástico duro. E eu fui fazer uma viagem depois de avião pra Maceió e durante, acho que eles tacam, fica tacando assim, a mala rachou. Aí na hora que eu desci no aeroporto já com a mala rachada, eu já fiz aquele preenchi, aqueles papéis tudo. Aí demorou um tempo, eu entrei em contato certinho com eles pra ver se eles, porque eles falaram ou que ia mandar outra mala ou em dinheiro. Aí eu entrei em contato, eles me ligaram e também falou que não ia mandar dinheiro, que eles iam mandar uma mala nova. E realmente, depois chegou por Sedex aqui na minha casa, essa mala aqui, ó, que é muito melhor que a que eu tinha. Olha isso, ela é super boa, já faz tempo que eu tô viajando com ela. E essa mala aqui, ela é da marca Cestine. Ó, não sei se dá pra ver. Cestine tá aqui. Eu super recomendo, viu, gente? Porque é um material muito bom. Porque, cê sabe, né, pra viajar de avião, essas coisas, eles não tem cuidado, eles jogam tudo. Isso daqui, essa mala tá super durando. Enfim, mudando de assunto, então. Vamos, é que eu só fiz uma observaçãozinha. É, então vamos lá. Vou começar... Mostrando aqui. Antes de eu começar o vídeo, olha essa gambiarra que eu fiz. Coloquei a GoPro no meio das tetas. Dá pra ver? E vamos gravar. Foi o único jeito de eu achei melhor parar e eu ficar mostrando com as mãos. Então, vamos lá. Adorei. Vou começar. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu vou ir pro carnaval agora pro Guarujá. Com os amigos. Aí, como eu vou ficar poucos dias, então eu não vou levar tanta roupa, ó. Peguei uma calça. Não sei se vai esfriar ou não, né? Vou colocar aqui. Aí, eu peguei um conjuntinho. Uma sainha jeans normal. Pra um dia, pra ir à noite no shopping, ó. Uma sainha jeans. Já vou colocando aqui. Uma sainha jeans. E esse cropped aqui, ó. De oncinha. Falaram que agora a onça tá na moda também, né? E eu gosto. Olha que gracinha. Eu vou levar mais... Tudo estilinho assim, mais curtinha. Pra aproveitar e usar tudo na praia, né? Outra coisa que eu peguei. Um shortinho jeans. Preto, ó. Esse shortinho que eu vou fazer conjuntinho com esse cropped florescente aqui. Todas as meninas que vai comigo, nós vamos em seis meninas agora. Comprou um de cada cor desse. Tem umas que vai de rosa, tem umas que vai de laranja, outras de verde. Então, vai ter um dia no carnaval que todas nós vamos usar esse croppedinho colorido. Então, eu já tô guardando aqui na mala também, ó. Assim. Já tô fazendo parzinho pra na hora já falar, ah, eu vou usar esse daqui. Aí, eu peguei um pijaminha normalzinho. Esses de cedinha, sabe? Esses tecidinho gostosinho. Um pijaminha. Vamos dobrar o pijaminha. Vou colocar o pijaminha aqui. Um vestidinho de onça que eu gravei nos comprinhas de fevereiro. Que eu comprei daquela amiga minha que foi pra São Paulo, ó. Quem não assistiu, assiste aí, gente. Ó. Só vai dar onça. Só vou estar de onça e florescente lá na praia. Se quiser me achar, eu vou estar de onça e de florescente. Um vestidinho. Aí. Peguei esse shortinho também. Nossa, eu adoro esse shortinho. Faz muito tempo que eu tenho e ele veste super bem. Ele fica mais curtinho aqui, sabe? Então, por isso que eu vou usar na praia. Porque mesmo que puxa, ele saiu a colinha. Só que ele volta. Porque é daquela marca de grande. Ah, eu não sei como fala. E a colinha é super boa. Olha isso. Você pode puxar e ele volta. Ele fica bem curtinho. Eu vou colocar esse shortinho. Com esse body. Esse body, inclusive, é que eu paguei 10 reais. Ó. Então, vamos dobrar. Eu já tô arrumando aqui na mala. Seguimos com a GoPro aqui na teta. Aí. Eu vou levar esse shortinho aqui jeans. Com esses negocinho aqui que tá usando, ó. Sabe? Esses negocinho pra fora. Com esse body aqui, ó. Ai, cara. Esse body aqui, rosa, ó. Ele é também de um ombro só. Aí eu vou fazer parzinho. Com ele. Peguei uns cintos. Peguei esse cinto aqui, ó. Sabe? Transparente. Com preto. Depois eu vou dar uma arrumadinha geral. Esse cintinho preto aqui, ó. Fininho. Pra usar com aquele short de cos mais alto. E esse outro cinto aqui eu peguei, ó. Dá pra ver? Normalzinho, né? Aí, vai ter o show do... Ai, Deus. Deu um branco. Lembrei. É do Zeneta e Cristiano o show que vai ter. Vai ter ele. Vai ter a Loki. Mas não sei se eu vou. Por garantia, eu peguei essa sainha jeans aqui, ó. Cheia de brilhinho. E essa blusinha aqui. Esse croppedinho, ó. Esse amarra nas costas. Esse daqui é na frente, esse... Essa rendinha nas costas. Eu peguei. Não sei se eu vou usar ou não. E esse body também. Tô levando por... De reserva, ó. Ele fica super bonito. E peguei... Só vou levar isso de sapato, ó. Vou levar essa rasteirinha aqui, fluorescente. E essa daqui, ó. Peguei isso. Ah, vamos pegar um chinelo. Pegar um chinelo. Um chinelinho também. Então, eu já coloquei minhas roupas aqui. Eu só vou levar isso, ó. Tá meio... Vamos fechar. Agora, eu vou separar, vou arrumar umas coisas, os biquínis. Vamos lá, então. Essa minha gaveta aqui, eu guardo meus biquínis. Tá meio bagunçadinho, ó. Já separei os meus biquínis aqui, ó. Eu vou mostrar. Vou levar esse biquíni aqui verde. Esse conjuntinho aqui, ó. Esse biquíni aqui e esse. Essa estampa. Umas... Calcinha preta, né. Que é útil. E esse daqui. Que é sem bojinho. Uma saída de praia. Branca. E essa preta longa. Até os pés. Vamos lá mostrar pra vocês. Vamos lá, Eva. Vou colocar aqui, então. Ela fica assim. Olha que linda. Nossa, eu amei essa saída muito. Ai, Deus. Peraí. Ela fica assim, ó. Olha que bonita. Amarra aqui, ó. Ela fica... Aqui fica assim. Super bonita, né. Que eu amei. Vou guardar aqui nesse zíper. Vou guardar. Coloquei as rasteirinhas nessas sacolinhas aqui. Vai ter bastante espaço ainda na minha mala, ó. Só pra me sujar. Coloquei as saídas aqui. Nossa. Olha. Primeira vez que eu acho que só abre espaço assim na minha mala. As roupas eu já coloquei tudo nessa parte aqui. E as saídas e o sapatinho aqui. Mesmo que eu for no show, eu não vou nada de salto. Eu não sou obrigada. Eu vou de rasteirinha. Eu vou tá na praia e vou de rasteirinha. Bom, gente. Agora na minha mala ficou assim. Eu já peguei essa toalha que eu tava esquecendo. E a rasteirinha, as saídas. E aqui minhas roupas. Acho que na mala tá tudo certo. Agora eu vou fechar essa mala. E vou fazer a malinha de mão. Na mala de mão é onde eu coloco. Aí eu coloco shampoo, contador. Já coloco minhas bijuterias, maquiagem. Coloco tudo lá. O que mais? Paint, creme de cabelo, bronzeador. Todas essas coisinhas eu coloco naquela bolsinha de mão. Que eu vou gravar também pra vocês. Ah, não esquece de dar um like, hein? E se inscrever no meu canal. Agora eu tô fazendo minha malinha de mão. Eu vou... Separei algumas coisas e vou mostrar pra vocês. Um leave-in pra cabelo. Uma máscara. Se eu molho o cabelo, eu depois passo. Um perfuminho pra noite. Sabonete. Os bronzeadores. Um creminho. Um alquinho gel. Porque eu tenho renite. Então eu passo no nariz. Isso pra mim não ficar tomando antialérdico. E eu melhoro. É um olhinho. Um protetor que inclusive tá vencido. E eu tô levando... Venceu em 2018. Dia... Em abril. Mas vou usar ele mesmo. Um perfuminho pro dia, né? Um body splash. Um pente. Que tá dando vergonha. Que eu preciso acabar comprando outro. E uma água micelar. Pra limpar o rosto. E esse... Acho que é... Champuzinho de onço. Que eu... A Stephanie colocou aqui. Que é a minha prima que faz cílios. Que era pra lavar os cílios. Mas eu gosto de lavar o rosto com ele. Depois eu vou fazer uma colocando brinco. As maquiagens. Mas de... Na necessaire mesmo. O essencial. Eu vou levar isso. Eu vou levar essa bolsa aqui, ó. Que eu vou colocar ali dentro da minha mala. Que aí eu coloco, tipo, meu protetor. Saída. Tudo aqui nessa bolsa pra me levar pra praia. Aí eu acabei comprando uma bolsinha assim, tipo, de palha aqui. Até acabei comprando hoje. Pra mim sair à noite lá. Achei super fofa. Agora eu vou colocar essas... Ai, minha nossa. Ai, tava caindo. Ops. Agora eu vou guardar essas coisinhas tudo na minha malinha de mão. E só isso. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligadinhas para o próximo vídeo. Que eu quero estar postando vídeo toda semana, tá? Não esquece de dar um like e se inscrever no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.